Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria, meus irmãos, podemos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Que bom poder adentrar a sua casa, poder falar dessa Palavra do Senhor, poder estar com você mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir sua Palavra lá em Salmo 65, alguns versículos, versículo de 1 a 3, versículo 9, versículo 16 e 17 e versículo 20, que vai falar assim para nós. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus, vossas obras são estupendas, tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Foi Ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu resbalar-se em nossos pés. Vinde, ouvi, vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei quão grandes coisas Deus faz a minha alma. Meus lábios o invocaram, com minha língua o louvei. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, meus amados, que salmo maravilhoso que Deus deu para nós hoje. Um salmo de louvor, um salmo onde mostra o poder de Deus. Um salmo onde justifica e honra aqueles que pedem, que abrem a sua boca. Aqui no versículo 1 ao 3, ele vai falar, o salmista vai aclamar o Senhor. Vai glorificar o nome santo do Senhor, vai dizer que o Senhor é bendito, vai dizer que as obras do Senhor são estupendas. E hoje eu e você, nesse dia, somos convidados a fazer isso nesse final de tarde, nesse momento que você está ouvindo essa oração, a glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus que está acima de todas as situações. Ele é o Deus da vida. Meus irmãos, hoje, nesse dia, você teve a grandiosidade da alegria de ser de Deus. E Deus permitiu que você pudesse viver esse novo dia. Olha, tem motivo maior para louvar ao Senhor? Às vezes você pode estar passando por um momento de dor. Talvez essa noite, ontem, você ficou preocupado porque não sabia como agir no dia de hoje. Ou como você agirá nos próximos dias. Mas eu convido você a louvar a Deus, a bendizer a Deus pelo dom da sua vida. E dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho essas dificuldades. Senhor, eu estou vivendo esses meus problemas. Senhor, eu estou passando por essas lutas. Mas eu quero te dizer nesse dia e proclamar ao mundo que as suas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. E eu falo para você, isso que você vive é o teu inimigo. A doença, a desordem na sua vida, a escravidão do pecado. São todas coisas que você está lutando para melhorar, situações que você quer mudar. Mas hoje você vai falar para esse problema, Deus, o meu Deus, é um Deus que faz todas as coisas. E eu glorifico a Deus, mesmo na minha dor. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a isso. A glorificar o Senhor. Porque Deus que nos dá a vida. Olha o que o Salmo vai falar. Foi Ele quem conservou a vida na nossa alma e não permitiu resvalar-se os nossos pés. Se eu e você continuamos aqui nessa terra porque Deus quer. Porque Deus quer fazer novas todas as coisas em nós. Então busque o Senhor enquanto há tempo. Não importa o jeito que você está. O Salmo de hoje vem nos chamar. Que nós possamos proclamar o poder de Deus na nossa vida. Porque Ele é o dono da nossa vida. Meus irmãos, o dia que Deus me chamar e Deus te chamar, nós iremos. Mas enquanto Deus está aqui colocando a mão poderosa sobre nós, nós temos a chance de reconhecer o Senhor e o de Jesus. De reconhecer a grandeza de Deus. E hoje eu convido você a aclamar e dizer eu quero, Senhor. Mesmo com as minhas lutas. E olha o que o Senhor vai falar. Vinde, ouvi vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei com grandes coisas. Deus fez a minha alma. Vinde, o Senhor está falando, vinde. Olha, vós todos que temeis ao Senhor. E eu converso aqui com você e pergunto pra você. Você teme o Senhor? Você já parou pra pensar? Você já parou pra estudar sobre esse tema? Sobre esse dom? Temor do Senhor? Quão feliz é o homem que teme o Senhor? Quão feliz é o homem que busca estar sobre o Senhor e o do Senhor? Aquele que manda e desmanda. Aquele que faz e não faz na sua vida. E mesmo assim a gente glorifica a Deus por causa do temor. Por amor ao Senhor. Então quando a gente tem o temor de Deus, não importa aquilo que nós vivemos. Nós fazemos tudo para agradar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus, para bem dizer o nosso Deus. Porque olha só, no versículo 20 vai falar assim, ó. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Todo aquele que glorifica o Senhor, tenha a misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Deus é o Deus da misericórdia. Então meus irmãos, nesse dia de hoje eu te convido, louve ao Senhor, busque o Senhor. Tenha esse dom, digamos assim, na sua vida em primeiro lugar, que é o temor. E faça da sua vida um eterno estar na presença de Deus. Porque Deus ama você e Ele é o Deus da misericórdia. Que o Espírito Santo possa te envolver nesse dia. E que o Espírito Santo possa te conduzir para que você possa glorificar o nome santo do Senhor, que Ele merece todos os dias com a sua vida e com o seu testemunho de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.